Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com imensa satisfação que eu venho a essa tribuna estender as minhas homenagens à Defensoria Pública deste país. A Defensoria Pública, ela foi instituída para garantir os direitos do cidadão brasileiro, sendo responsável, na realidade, pela orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos mais necessitados. Segundo os dados do quarto diagnóstico da Defensoria Pública do Brasil, que foi realizado pelo Ministério da Justiça em parceria com o Programa das Nações Unidas por Desenvolvimento, desde 2009 a Defensoria Pública cresceu 176% em nosso país e são 5.528 defensores que atenderam, nesse período, mais de 10 milhões de pessoas em todo o país, o que significa uma média de 1.800 atendimentos por defensor público. E nossa... de defensores públicos ainda é pequeno diante da demanda que cresce a cada dia no nosso país e, por isso, reafirmo aqui a necessidade de voltarmos os olhos com mais atenção aos desafios que são enfrentados pelos defensores públicos. No último 5 dias de maio, senhor presidente, defensores públicos de todo o Brasil se reuniram na cidade de Salvador para o lançamento da campanha O Maio Verde, que teve como lema a família afetiva. E, sobre esse lema, que eu quero ressaltar a importância, porque nós não estamos falando de família biológica, mas sim de valores como o afeto, a atenção, o cuidado e a solidariedade. O chamado Maio Verde, em Roraima, ele foi marcado por vários eventos realizados pela Defensoria Pública e que tiveram um significado especial, criação da Defensoria Pública no nosso Estado no ano de 2000. Após uma vasta programação, esses eventos terminaram com visitas e entregas de brinquedos a crianças e adolescentes das unidades de acolhimento da nossa capital. Eu quero aqui registrar o meu voto de respeito aos defensores públicos de todo o país e, especialmente, aos defensores do Estado de Roraima. Muito obrigada. Muito bem, deputada.